Boa tarde a todos, quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar a secretária Zilda, cumprimentar a secretária Neucelina, cumprimentar o nosso vice-prefeito Florentino Laus, aqui presente, e demais pessoas aqui presentes. Quero, primeiramente, convidar o vice-prefeito Florentino Laus para fazer parte da mesa diretora. Também quero convidar os vereadores, vereadoras, quero aqui pedir os vereadores, vereadoras, todo mundo presente aqui, cantar os parabéns para o nosso vice-prefeito, que vai fazer aniversário amanhã. Quero cumprimentar o nosso colaborador dessa casa, Dr. Luiz Mil, TV Câmara, assessores aqui presentes, meu assessor Jovino, em nome dele cumprimentar todos os assessores aqui presentes. 28 de junho de 2021, sessão ordinária de número 22. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador Daí Lourdes. Presente. Clóvis Brown. Presente. Elmar Francisco Tom. Presente. Ilimar Vesper. Presente. Ivone Chiliv Guilherme. Presente. Joélio Albert. Presente. Joel Ponat. Presente. Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda. Presente. Selene Jastro. Presente. Teodoro Hammer. Presente. Valdemiro Jonas. Presente. Ivaldo Vino Mansky. Presente. Havendo o número legal, em nome de Deus declaro aberta a sessão, e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Valdemiro Jonas. Valdemiro Jonas. Temos fé, temos bênção a pagar, supra a falta de idade e de força, dentre os nobres, além de ser par. Salve o povo, o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso, Somos nós, a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Salve o povo, o Espírito Santo. Salve o povo, o Espírito Santo. Novo espírito santense, herdeiro de um passado glorioso, somos nós a palante do presente, em busca de um futuro esperançoso. A mensagem escolhida pelo vereador Luciano Alves da Silva para a sessão de hoje se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3, que passa a fazer a leitura. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se pode ver. Solicito a equipe da TV Câmara para exibir um vídeo em homenagem da Câmara Municipal, alusível ao Dia Estadual dos Imigrantes Pomeranos. O Dia do Imigrante Pomerano é celebrado no dia 28 de junho. Imigrantes oriundos da Pomerânia tiveram de fugir das crises e perseguições sucessivas na Europa para tentar refazer sua vida no Brasil. A Pomerânia, que não existe mais no mapa da Europa, era uma região localizada ao norte da Polônia e da Alemanha. Na costa sul do Mar Báltico, pertencente ao Sacro Império Romano Germânico até o começo do século XIX. Tornando-se posteriormente parte da Prússia e mais tarde, terminada na Segunda Guerra Mundial dividida entre a Polônia e a Alemanha. Os pomeranos trouxeram a Pomerânia junto e a instalaram na região serrana do Estado do Espírito Santo. Em Santa Maria de Getibá, o idioma é forte e ainda nos deparamos com descendentes dialogando dentro de suas famílias, nas escolas, comércios e igrejas. Também a cultura é evidente na música através da concertina e nos instrumentos de metais. Tudo isso junta as danças, o casamento pomerano e as comidas típicas formam uma riqueza singular. Nossa homenagem, a memória dos antepassados que lutaram por um lugar qual hoje chamamos de lar. que parabéns à TV Câmara pela sua homenagem que fez aos nossos imigrantes pomeranos. Coloquem em votação a ata da sessão ordinária, número 21, realizada no dia 21 de junho de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente encaminhado a essa Casa de Leis. Câmara Municipal Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 29, barra 2021. Dispõe sobre a denominação do Estado de Pomerano Aquiles da Silva, em São Luís, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Getibá, sançone a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado o estádio Pomerano Aquiles da Silva, situado em São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao poder executivo da publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de junho de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Projeto de Lei nº 29, barra 2021. Dispõe sobre a denominação do Estado de Pomerano Aquiles da Silva, em São Luís, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente o Estado Pomerano Aquiles da Silva, situado em São Luís, neste município. Aquiles da Silva era natural de Santa Leopoldina e Espírito Santo, nascido em 3 de novembro de 1952, filho do senhor Jair Honorato da Silva e da senhora Lizete Conceição da Silva. Durante alguns anos, residiu em Garrafão, na Fazenda Espíndola. Porém, a maior parte de sua vida residiu no centro de Santa Maria de Etibá, o qual se orgulhava muito disso. Cursou o ensino fundamental e o técnico em contabilidade na escola de primeiro e segundo grau Graça Aranha. Com o intuito de construir uma família, Aquiles casou-se no dia 26 de fevereiro de 1977 com Maria Ulig. E dessa união foram abençoados com o nascimento de três filhos, Andréa Ulig da Silva, Aquiles da Silva Júnior e Alexandre Ulig da Silva, e quatro netos. Marcos, Marcos Paulo, Laura Cristina, Brenda e Maria Luísa. Ressalta-se que Aquiles exerceu a profissão de mecânico, pintor como autônomo e no ano de 2000 desistiu dessa profissão e desempregada ajudou voluntariamente a organizar o sítio, que mais tarde recebeu o nome de Recanto do Jajá. Aquiles da Silva atuou três anos no Conselho Tutelar em Santa Maria de Etibá e durante os anos de 2005, 2006, 2007, 2011 e 2012, trabalhou como funcionário público desta cidade, dedicando-se ao esporte, o qual ajudava na organização de campeonatos municipais. Por falta de oportunidade de emprego, em 2013 e 2014, voltou a trabalhar no sítio Recanto do Jajá. E nautece-se que sempre foi um grande colaborador do futebol neste município. Inclusive, participou da comissão técnica do Supermaster Veteranos e Titulares do CEP. Comissão técnica de futsal adulto, masculino e feminino de 2006 a 2015. Ajudou a enaltecer o futebol local, divulgando nas redes sociais os eventos regionais, dando apoio em campeonatos e até mesmo na criação de uma sede para manutenção de futebol em Santa Maria de Etibá, tantas vezes ameaçada de extinção. É indescritível a tristeza da perda de uma pessoa querida como o senhor Aquiles da Silva, que foi a óbito em 2 de janeiro de 2015. Mais cientes que cumpriu a missão que é confiada ao homem. Fazer ao próximo o que você deseja a si mesmo. E ele fez isso contribuindo alegria e felicidade. Desta forma, trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão muito querido, assim como seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Etibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei nº 34, barra 2021. Dispõe sobre a denominação da rua Regina Gomes Schneider, situada em São Luís, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ao Prefeito Municipal de Santa Maria de Etibá, Sansona, a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Regina Gomes Schneider, com início na rua Alfredo Quiste, e término nas coordenadas, numa extensão de 61 metros, situada em São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpra ao poder executivo da publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de maio de 2021, vereador Joel Ponat. Justificativa. O projeto de lei nº 34, barra 2021, dispõe sobre a denominação da rua Regina Gomes Schneider, situada em São Luís, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, O presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Regina Gomes Schneider, com início na rua Alfredo Kister, e término nas coordenadas, numa extensão de 61 metros, situada em São Luís, neste município. A homenageada nasceu em 12 de fevereiro de 1959, neste município. Porém, na época, era Santa Leopoldina. Filha de Gustavo Gomes e Luísa Bino Gomes, se casou com Irineu Schneider em 27 de setembro de 1978. E desse relacionamento, foram abençoados com o nascimento de dois filhos, Laércio Schneider e Josiane Schneider Felberg. Ressalta-se que a homenageada viveu com seus pais até o casamento. Sempre trabalhou como lavradora, lavradora, era uma pessoa religiosa, gostava de cantar no coral da igreja, participava do grupo de OASE, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas e adorava organizar os passeios da Terceira Idade de Rio das Pedras. Além dos afadeiros domésticos, a homenageada também ajudava seu marido com o comércio de verduras, onde comercializavam nas CEAS. Assim, ajudou na prosperidade do município, em especial, a comunidade de Rio das Pedras. A senhora Regina alcançou a idade de 49 anos, a qual faleceu no dia 23 de abril de 2008, deixando saudades aos familiares e amigos. Dessa forma, trata-se de justa e merecida homenagem à memória de uma cidadã santamariense, uma mulher trabalhadora, que contribuiu para o progresso e desenvolvimento da cidade. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei, pela importância dos trabalhos e da vida da homenageada, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de maio de 2021, vereador Joel Ponat. Câmara Municipal, Santa Maria de Etibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 40, barra 2021. Revoga os parágrafos 3º e 4º do artigo 1º da Lei Municipal, nº 2285, barra 2019, e da outras providências. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Etibá, Estado do Espírito Santo, faça-o saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam revogados os parágrafos 3º e 4º do artigo 1º da Lei Municipal, nº 2285, barra 2019. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos, a 4º do 12 de 2019. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Santa Maria de Etibá, 1º de junho de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Ivone Chiliv Guilherme, primeira vice-presidente. Luciano Alves da Silva, primeiro secretário. Rogério Schereder, segundo vice-presidente. Ilmar Vesper, segundo vice-secretário. Justificativa. Projeto de Lei nº 40, barra 2021, que revoga os parágrafos 3º e 4º do artigo 1º da Lei Municipal, nº 2285, barra 2019, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Lei Municipal, nº 2285, de 4 de 12 de 2019, que fixou os subsídios dos vereadores para a legislatura de 2021, barra 2024. Estabeleceu também que os vereadores teriam direito anualmente, após o primeiro ano de mandato, no mês de recesso legislativo, de receberem as férias acrescidas de um terço no último ano de mandato. Direito à indenização pelas férias não gozadas, acrescidas de um terço. A nossa Lei Orgânica Municipal já assegura aos vereadores dois períodos de recesso legislativo, de 23 de 12 a 1º do 2, correspondendo a dias de 18 de 7 a 31 de 7, correspondendo a 45 dias, para descanso, conforme estabelecido no artigo 16 da Lei Orgânica de Santa Maria de Getibá. Constata-se que a nossa Lei Orgânica prevê recesso legislativo, mas não prevê o pagamento do adicional de férias reconhecido por um terço de férias. A não previsão na Lei Orgânica do município obedece à proibição contida no paráfrico 4º, no artigo 39 da Constituição Federal, que proíbe o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio ou verba de representação aos subsídios dos exercentes de mandatos eletivos. Impõe-se, portanto, que os parágrafos 3º e 4º do artigo 1º da Lei Municipal nº 2285, barra 2019, sejam revogados com efeitos, ou seja, desde a sua publicação em 4 de 12 de 2019. Na expectativa de acolhimento da proposta da mesa diretora, com amparo no artigo 47, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, inciso 1º do regime interno e em benefício a toda a coletividade, esperamos que seja o projeto de lei analisado, votado e aprovado. Santa Maria de Etibá, 1º de junho de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara, Ivone Chiliv, primeiro vice-presidente, Luciano Alves da Silva, primeiro secretário, Rogério Xereda, segundo vice-presidente, e Lima Vespa, segundo vice-secretário. Câmara Municipal, Santa Maria de Etibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Resolução nº 1, barra 2021. Da nova redação ao quarto parágrafo do artigo 101 do regime interno da Câmara Municipal. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o inciso 5 do artigo 39 da Lei Orgânica. E considerando que é da competência da mesa diretora da Câmara Municipal propô as alterações do regime interno da Câmara, considerando o disposto nos artigos 24, 78, parágrafo 2, inciso 2, 80, inciso 5, 88, parágrafo 1, inciso 3, 91, incisos 1, 2, 3, parágrafo 1 e 2, e 94 no regime interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá. Resolve. Artigo 1º. Parágrafo 4º do artigo 101 do regime interno, resolução nº 1, barra 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 101. Parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, serão indeferidas no ato do protocolo as indicações repetidas assemelhadas, conflitantes ou similares com aquelas apresentadas em legislatura anteriores, cujo autor ou autora da proposição primitiva esteja atuante, exceto se houver a concordância expressa do autor da indicação primitiva, com a referência do processo legislativo e assinatura do apoiamento. Artigo 2º, esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revoga-se às disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 21 de junho de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara, Ivone Chilivi, primeiro vice-presidente, Luciano Alves da Silva, primeiro secretário, Rogério Xerê, segundo vice-presidente, e Lima Vespas, segundo vice-secretário. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibar, Estado do Espírito Santo. Indicação número 159, barra 2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a revisão do decreto número 223, barra 2019, bem como o estudo e revisão da legislação de licenciamento ambiental no município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibar, por meio deste vereador, primeiro secretário, conforme artigo 101 do regime interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibar, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a revisão do decreto número 222, barra 2019, bem como o estudo e revisão da legislação de licenciamento ambiental do município. Inicialmente, ressalta-se que o decreto número 223, barra 2019, regulamenta a ampliação de sanções por infrações administrativas ambientais, a aplicação e dosimetria de multas e procedimento de conversão de multas simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Em ato contínuo, esclarece que diante de solicitação de munícipes, entidades e consultores, foi verificado que a atual legislação não mais atende o município de forma satisfatória, sendo necessário fazer adequações à legislação federal e estadual. Levando em consideração a supremacia do interesse público sobre o individual, é evidente que a administração pública poderá sempre rever qualquer ato ou legislação superveniente à sua edição que se mostre necessário de atualização ou complementação. Sendo assim, diante do relevante interesse público na presente indicação, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, plenário doutor Floriano Guilherme, 31 de maio de 2021, vereador Luciano Alves da Silva, Câmara Municipal Santa Maria de Etibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 165, barra 2021, indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação na estrada Regina Schultz Donis em São João de Garrafão, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, por meio da vereadora primeira vice-presidente abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 161 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação na estrada Regina Schultz Donis, numa extensão de 1.529 metros, iniciando na rodovia da Amarço Espíndola, próxima residência de Adevaldo João Bandeira, até a residência do senhor Daniel Donis, na localidade de São João de Garrafão, neste município. A indicação visa proporcionar melhorias na referida localidade, onde os moradores e demais trausentes vêm passando por problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer o calçamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Importante ressaltar que a estrada mencionada dá acesso à Pedra do Garrafão, sendo um dos pontos mais altos do município, com 1.497 metros de altitude, onde permite avistar e contemplar Caparaó, Forno Grande, a beleza de Pedra Azul e a pedra dos Três Pontões Afonso Cláudio. Ou seja, constantemente, tem turistas de todo o estado e também fora do estado visitando a Pedra do Garrafão, local onde também é possível fazer uma caminhada constituída por uma rica fauna e flora em uma paisagem exuberante da região serrana. Desta forma, o calçamento na referida estrada poderá promover o estímulo e o incentivo à ampliação e melhoria da infraestrutura turística. O incentivo à comunidade para conhecer o atrativo turístico, a criação de roteiros de desenvolvimento do turismo, fortalecendo a imagem daquela localidade, principalmente como destino turístico. Diante do que foi exposto, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de junho de 2021, vereadora Ivone Chilivi Guilherme. Câmara Municipal Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 171, barra 2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma praça comunitária e creche na localidade de Belém, Santa Maria de Getibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, por meio do vereador segundo vice-presidente, conforme o artigo 161 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma praça comunitária e creche na localidade de Belém, Santa Maria de Getibá. Inicialmente, ressalta-se que os moradores da referida localidade ainda não foram contemplados com uma praça comunitária e nem com uma creche para os pais deixarem seus filhos enquanto trabalham. A praça comunitária será de grande valia para a comunidade de Belém, que poderá promover a exerção social de pessoas e grupos e é necessário enxergar a cidade como um todo e avaliar as necessidades mais urgentes de cada localidade, já que Santa Maria de Getibá tem se tornado cada vez maior com demandas diferentes em cada região. De igual modo e importância também é necessário a construção de uma creche pois a localidade vem se desenvolvendo de forma considerável o que torna necessário a construção de unidade de atendimento a criança creche de 0 a 5 anos promovendo o desenvolvimento cognitivo e motor com os devidos cuidados necessários de higiene e bem-estar para cada criança acompanhando a idade e garantindo uma educação infantil de boa qualidade contribuindo dessa forma para o desenvolvimento das crianças. Sendo assim requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. plenário doutor Floriano Guilherme 8 de junho de 2021 vereador Rogério Xerede Câmara Municipal Santa Maria de Etibá Estado do Espírito Santo indicação número 172 barra 2021 indica ao chefe do poder executivo a drenagem e pavimentação asfáltica na rua Sofia Clabum de Berente no centro deste município senhor presidente senhores vereadores e senhoras vereadoras a Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá por meio do vereador abaixo assinado usando o permissivo do artigo 161 do regimento interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a drenagem e pavimentação asfáltica na rua Sofia Clabum de Berente que tem início a rua Arnold Berente e término próxima residência do senhor Marcos Berente situada no centro deste município a referida obra vem ao encontro dos anseios da população melhorando dessa forma a infraestrutura do município e a locomoção de todos por meio da drenagem e pavimentação asfáltica que assegurará melhor a locomoção dos moradores e demais transentes utilizados que utilizam a via proporcionando mais segurança dessa forma requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa casa de leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal plenário doutor doutor floriano guilherme 10 de junho de 2021 vereador luciano alves da silva câmara municipal santa maria de atibá estado do espírito santo indicação número 174 barra 2021 indica ao chefe do poder executivo a revisão da lei complementar número 1876 de 15 de junho de 2016 que estipula as taxas de aprovação de projetos de construção senhor presidente senhores vereadores e senhoras vereadoras a câmara municipal de santa maria de atibá por meio deste vereador primeiro secretário conforme artigo 101 do regimento interno da câmara municipal de santa maria de atibá indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a revisão da lei complementar número 1876 de 15 de junho de 2016 que estipula as taxas de aprovação de projetos de construção a referida lei complementar necessita de uma revisão em especial no que se refere às taxas de construção tudo porque em comparação com outros municípios as taxas se encontram exorbitantes é público e notório que vivemos tempos difíceis pois a pandemia da covid-19 vem afetando além da vida pessoal da população também a vida financeira o que de certa forma causa lentidão no desenvolvimento econômico do município sendo assim requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa casa de leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal plenário doutor Floriano Guilherme 18 de junho de 2021 vereador Luciano Alves da Silva Câmara Municipal Santa Maria de Etibá Estado do Espírito Santo indicação número 175 barra 2021 indica ao chefe do poder executivo que adote a plataforma digital a prova legal para aprovação online parametrizada de projetos regularização de edificações parcelamento de solo emissão de taxas e certidão detalhada senhor presidente senhores vereadores e senhoras vereadoras a Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá por meio deste vereador primeiro secretário conforme o artigo 101 do regimento interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que adote a plataforma digital a prova legal para aprovação online parametrizada de projetos regularização de edificações parcelamento de solo emissão de taxas certidão detalhada a presente sugestão se mostra necessária e visionária no aspecto da adoção de tecnologias para otimização de processos relacionados a aprovação de projetos regularização de edificações parcelamento de solo emissão de taxas certidão detalhada habilite-se entre outros no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Etibá em regra um projeto que tramita cerca de 120 dias dentro da Prefeitura do município até que seja aprovado tal morosidade pode ser combatida com ferramentas tecnológicas eficientes disponíveis no mercado voltado à administração pública que sanam tal gargalo em poucos minutos assim se mostra a plataforma digital a prova legal que recentemente foi adotada pelo município de Cariacica para aprovação da forma online e parametrizada de projetos no município garantindo celeridade e extinguindo o uso do papel de acordo com base de dados do sistema contendo todos os índices urbanísticos é possível ao arquiteto ou arquiteto ou engenheiro inserir os dados do projeto e se as informações estiverem de acordo com os índices o projeto é aprovado automaticamente com tal ferramenta é possível desburocratizar a máquina pública pois projetos que demoram quase um ano para ficarem prontos poderão ser aprovados no mesmo dia sendo assim requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa casa de leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal plenário doutor Floriano Guilherme 14 de junho de 2021 vereador Luciano Alves da Silva Câmara Municipal Santa Maria de Etibá Estado do Espírito Santo indicação número 176 barra 2021 indica ao chefe do poder executivo aquisição de telão e de protetores projetores data show para as 47 escolas municipais de Santa Maria de Etibá senhor presidente senhores vereadores e senhora vereadora a Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá por meio da vereadora primeira vice-presidente abaixo assinado usando o permissivo do artigo 161 do regimento interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aquisição de telão e de projetores data show para 47 escolas municipais de Santa Maria de Etibá nos últimos anos a tecnologia se desenvolveu consideravelmente afetando todas as áreas da sociedade novas tecnologias de informação e comunicação foram criadas e inseridas no ensino proporcionando modificações na elaboração aquisição e transmissão de conhecimento nesse sentido o data show ou os projetores de imagem são ferramentas tecnológicas cada vez mais utilizadas pelos professores para recurso pedagógico e são muitas vantagens pois permite que se escape do ritmo comum das aulas expositivas em lousas bem como facilita a observação da imagem e animação didática é indispensável e de grande importância que as escolas deste município tenham uma ferramenta tecnológica à disposição para os devidos usos trazendo assim mais qualidade de ensino e de informação aos alunos capacitando-os a se destacarem em seus conhecimentos ressalta-se ainda que atualmente a maioria das escolas municipais deste município não possui essa tecnologia e a minoria que possui já estão sucateadas ou com sua transmissão de imagem de baixa qualidade por isso o acatamento dessa indicação será de grande importância para alunos e para a equipe docente desta forma solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa casa de leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal plenário doutor floriano guilherme 16 de junho de 2021 vereadora ivone chilive guilherme câmara municipal santa maria de atibar estado do espírito santo indicação número 177 barra 2021 indica ao chefe do poder executivo a arborização de uma área limpa no horto municipal entre a pista de ciclismo e a construção de um campo de vôlei também no horto municipal senhor presidente senhores vereadores e senhoras vereadoras a câmara municipal de santo maria de atibar por meio deste primeiro secretário conforme artigo 101 do regimento interno da câmara municipal de santo maria de atibar indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a arborização de uma área limpa no horto municipal entre a pista de ciclismo com plantas como pata de vaca quaresmeiras IP dentre outras e a construção de um campo de vôlei também no horto municipal mais precisamente próximo a casinha antiga a presente sugestão se mostra necessária e visionária pois a arborização é o fator predominante para a melhor qualidade de vida dos cidadãos e é garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado e as plantas também possuem importante função estética haja vista que os projetos paisazísticos contribuem no embelezamento do local de igual modo ressalta-se que o horto municipal é um espaço muito frequentado como área de lazer local de que sem dúvida torna a cidade bem vista aos olhos de quem visita e é imprescindível ou incentiva a prática esportiva daquele local fazendo com que deva ser aperfeiçoado em prol do bem da coletividade sendo assim requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa casa de leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal plenário doutor Floriano Guilherme 18 de junho de 2021 vereador Luciano Alves da Silva Câmara Municipal Santa Maria de Etibá Estado do Espírito Santo indicação número 178 barra 2021 indica ao chefe do poder executivo a construção de um mirante no alto da Bela Vista neste município senhor presidente senhores vereadores e senhoras vereadoras a Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá por meio do vereador abaixo assinado conforme artigo 101 do regimento interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um mirante no alto da Bela Vista neste município o alto da Bela Vista é um ponto muito elevado deste município e com a construção do mirante será possível apreciar vistas paranômicas contemplando todo o aspecto visual de Santa Maria de Etibá além disso o mirante promoverá o convívio social e a interação e a valorização do local melhorando assim o turismo neste município face ao exposto levando em consideração que a aquisição de caminhão-pipa será muito útil para a municipalidade quanto com o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação bem como o acatamento pelo poder executivo plenário doutor Floriano Guilherme 21 de junho de 2021 vereador Ilimar Vespe Câmara Municipal Santa Maria de Etibá Estado do Espírito Santo Moção de Pesá número 4 barra 2021 declarou-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá João 11 versículo 25 a Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá Espírito Santo por meio do vereador segundo vice-presidente expressa toda a nossa tristeza e comoção pela perda de um grande homem amigo e policial civil que foi o senhor Edson Liberato falecido no dia 27 de maio de 2021 com 62 anos de idade em decorrência do agravamento dos sintomas da Covid-19 nascido em 25 de abril de 1959 em Vitória Espírito Santo filho do senhor Agostinho Liberato e da senhora Neuza Rodrigues Liberato casou-se com a senhora Sueli Marta Bruseguini Liberato com a qual teve um filho Alexandre Bruseguini Liberato e também era pai de Alex Liberato fruto de um relacionamento anterior em um relato de sua vida profissional impossível deixar de mencionar que o senhor Edson entrou para a polícia civil em março de 2002 e foi transferido para a delegacia de Iuna onde atuou até 2011 quando então foi transferido para a delegacia de Afonso Cláudio e no dia 19 de março de 2012 foi transferido para trabalhar em Santa Maria de Getibá onde fixou sua residência junto com sua família e até adquiriu um terreno para construir sua residência ressalta-se ainda que Edson sempre recebeu diversas elogios de seus superiores e da população em geral por seu brilhante trabalho nos atendimentos elucidações de crimes nas cidades onde atuou era uma pessoa bastante conhecida e querida por todos deixa irreparável lacuna no seio de sua família e amigos sendo que essa casa legislativa não poderia deixar de prestar essa singela homenagem póstuma em especial a esposa Sueli e seus filhos apresentando publicamente sentimentos de pesar se solidarizando nesta hora de dor vivemos um momento de saudades mas firmes na fé de que deve prevalecer o sentimento que plantou na trajetória de sua estrada pelos serviços prestados e pelas muitas amizades que conquistou e assim se manterá carinhosamente preservado em nossa memória desta forma requeiro ainda que a copa dessa singela homenagem seja encaminhada à família e lutada e ao prefeito municipal de Santa Maria de Getibá para que saibam do carinho e consideração a uma pessoa maravilhosa e humana que sempre foi o senhor Edson Liberato plenário doutor Floriano Guilherme 16 de junho de 2021 vereador Rogério Xereder Prefeitura Municipal Santa Maria de Getibá Estado do Espírito Santo ofício número 493 barra 2021 barra SECGAB barra Prefeitura Municipal Santa Maria de Getibá ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá assunto encaminhe demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de maio de 2021 senhor presidente considerando o teor da CI SECFAS IG CONT número 011 barra 2021 da gerência de contabilidade da Secretaria de Fazenda protocolizada em 16 de 6 de 2021 sobre o número 505.277 barra 2021 solicitando o envio à Câmara Municipal encaminhamos anexos demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de maio de 2021 no ensejo apresentamos-lhe os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos atenciosamente prefeito Hilário Repk Prefeitura Municipal de Santa Maria de Getibá Estado do Espírito Santo ofício número 515 barra 2021 SECGAB Prefeitura Municipal de Santa Maria de Getibá ao excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tom presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá assunto viagem à Brasília senhor presidente vimos por meio desse informar a vossa excelência que programamos uma viagem à Brasília prevista para o dia 7 de junho julho de 2021 para tratar de assuntos de interesse do município atenciosamente prefeito Hilário Repk Câmara Municipal Santa Maria de Getibá Estado do Espírito Santo requerimento excelentíssimo senhor presidente foram incluídos na ordem do dia para serem discutidos e votados 11 projetos de leis que dispõem sobre as denominações de rua que constituem de matéria da mesma natureza e objeto requer a vossa excelência que sejam os projetos de lei que tenham pareceres favoráveis unânimes da comissão permanente de legislação justiça e redação final e da comissão de obras e serviços públicos discutidos e votados em bloco após a leitura da emenda de cada um deles requer que seja esta proposta submetida à votação do plenário para que a discussão e a votação em bloco sejam legitimadas nos termos do artigo 106 do regime interno termos em que pede deferimento Santa Maria de Getibá Espírito Santo 28 de junho de 2021 vereador Joelio Albert Caminho os projetos de lei e as resoluções para as comissões permanentes para analisar e elaborar os pareceres as indicações e as moções seguem para o dia da próxima sessão ordinária nós temos uma vereadora escrito pequeno expediente convido a vereadora Ivone Schriever Guilherme uma boa noite a todos em nome do Ismael Litter que fez aniversário semana passada quero cumprimentar a todos aqui principalmente a NET os seus grupos do pomerano hoje da cultura e da educação não poderia deixar de falar dos 162 anos de imigração pomerana porque nós somos pomeranos com orgulho parabenizar Santa Maria de Itibá por preservar e incentivar vários projetos nessa área porque se também não tiver um grupo que apoia que corre atrás que luta nós também não somos nada e a língua vai acabando agradecer ao prefeito por sempre estar incentivando a língua a música a concertina os trombones as danças os grupos de dança que nós temos muitos as comidas e etc parabenizar as homenagens que foram feitas hoje foi feita na educação uma e a homenagem que a TV Câmara também fez também dizer como é importante a exposição que está tendo no galpão da feira hoje eu fui lá visitar e como é importante você ver a sua história também exposta porque se nós estamos aqui hoje é porque alguém trouxe alguma coisa e tem um registro e que bom que tem isso que bom que Santa Maria conseguiu trazer esses dados para a gente ver e também dizer que essa exposição está aberta até quinta-feira vão lá pessoal é muito bonito você ver a sua história exposta lá são 162 anos 162 anos são os pômeros lhe como um espírito santo os lão tem e me dito sei frio eu teide de is os duos de pômeros nós temos seis vereadores escritos no grande expediente convido a primeira escrita no grande expediente vereadora selene jasto cumprimento o presidente elmar francisco tom toda a mesa diretora todos os meus colegas vereadores e hoje especialmente quero cumprimentar aqui também fazendo parte da nossa mesa o nosso vice prefeito ex-vereador Florentino Laures agradecendo sua presença aqui hoje também quero agradecer todos os que se encontram aqui neste plenário secretários funcionários também quero cumprimentar os internautas e os ouvintes da Rádio Pomerana hoje eu não podia deixar de agradecer e parabenizar o meu assessor Ismael Lidic que fez aniversário no dia 24 mas no dia 23 ele fez uma bela ação uma atitude que até então eu nunca tinha visto ele falou assim comigo Selene esse ano eu vou comemorar meu aniversário de forma diferente vou convidar as pessoas para irem doar sangue lá no Emois porque o mês de junho é um mês que é dedicado o mês vermelho é um incentivo para as pessoas fazerem doação de sangue então assim foi o mês que ele fez aniversário e ele pensou o que eu posso fazer também para poder ajudar aquelas pessoas que muitas vezes precisa que nos bancos de sangue hoje em dia estão muito escassos não está tendo sangue então assim Ismael quero te agradecer muito pela sua atitude te parabenizar e parabenizar todas as pessoas que aceitaram o convite e foram lá com você mobilizou essa campanha que seu pai te ajudou no carro no transporte que todas essas pessoas foram lá e com certeza talvez mais pessoas possam fazer isso porque você vai lá doa o sangue e isso não vai te fazer falta mas vai ajudar a salvar uma vida infelizmente eu não pude ir porque eu não posso ser doadora tem um problema de sangue que eu tenho que fazer sangria toda de três em três meses mas jogar fora meu sangue infelizmente nem sangue de todo mundo pode serve para as outras pessoas então se eu pudesse ter ido também iria lá doar também quero parabenizar amanhã nosso vice-prefeito vai estar de aniversário completar mais um ano parabenizar também desde hoje já pelo seu aniversário e que Deus possa te abençoar sempre e também quero semana passada eu não falei porque já tinha passado do horário da rádio eu pensei se vou deixar para essa semana eu quero também agradecer ao deputado federal Ted Conte que é um deputado que que estava na suplência mas o Paulo Foleto deixou a vaga para ele ele assumiu como secretário de agricultura e ele acabou assumindo como deputado federal e também vem ajudando o nosso município através do meu pedido ele enviou esse ano mais de 150 mil para a saúde para custeio para ser gasto com custeio na área da saúde e também 200 mil reais para agricultura então deixo meus agradecimentos ao deputado federal que também mais uma vez contribuiu com o nosso município como é bom a gente ter deputados que também ajudem e mandam emendas para o nosso município a gente vai lá em Brasília eu não fui dessa vez ano passado mas foi através de ofício de ligação mesmo assim ele atendeu o pedido e também enviou as emendas para o nosso município então deixo aqui meu agradecimento ao deputado Ted Conte e também esses dias atrás tive reunido lá em Vitória com o secretário de agricultura Paulo Foleto pedindo recursos para o município e lá então ele também deixou lá que vai também ajudar mais uma vez ele já vem ajudando muito com o calçamento rural aí fiz um pedido lá para o calçamento rural lá para Barracão e já deixou falado que vai ajudar vai trazer esse calçamento para o nosso município então também deixo meu agradecimento desde agora e vamos cobrar que seja feito já foi feita a medição já foi enviado o projeto a área que vai ser feita então também quero agradecer pela ajuda que ele tem dado para o nosso município então muito obrigada e hoje só José Lio Arbre cancelou convido o próximo orador escrito grande expediente Joel Ponat cumprimento o presidente dessa casa de leis chamado Francisco Tom também cumprimento os demais da mesa diretora e o nosso querido vice-prefeito Florentino Laures em nome das duas pedagogas do Proepo que estão aqui eu cumprimento os demais aqui no plenário hoje é um dia é assim muito especial para todos nós pomeranos aqui de Santa Maria de Titibá não só aqui de Santa Maria mas de todo o nosso estado de expedição onde nós comemoramos 162 anos de imigração pomerano onde eu tenho um grande orgulho de ser pomerano muitas vezes a gente não fala o português correto mas eu eu aprendi falar o português depois dos 8, 9 anos quando eu estava indo para a escola e a professora nos puxava a orelha e batia com a régua na cabeça quando a gente falava pomerano na sala de aula e por fora na hora de recreio hoje nós temos professores que ensinam já os alunos a falar o nosso pomerano então como é que os tempos mudam e quero igual minha mãe dona Lida lá de Alto Caramuru ela fala só o pomerano ela não fala nada em português então meu pai era bem pomerano minha família toda eu tenho um grande orgulho de ser esse pomerano e a todos os pomeranos aqui de Santa Maria de Chichibá todos os vereadores pomeranos praticamente todos são Luciano é um é um cliente mas já fala quase tudo em pomerano o Schroeder é o mais pomerano do sobrenome Schroeder mas também está falando bastante em pomerano e logo logo ele vai aprender o resto aqui com nós eu quero pedir a Secretaria do Interior que eles agilizem o patrulhamento das nossas estradas no interior inclusive Alto Chichibá Alto Caramuru está muito ruim eu preciso que o Chebel e a turma se organiza e que vai para lá para dar uma patrulhada amenizada naquelas estradas eu estou vendo que tem muita estrada para ser cascalhada e eu sei que não tem muitos cascalheiros para pegar o material mas eles têm que agilizar e fazer os trilhos pior porque daqui uns dois meses nós já vamos entrar em época de período de chuva dois, três meses e as estradas não vão estar preparadas para a chuva que vem agora é época de fazer patrulhamento e agilizar eu queria também falar com o prefeito Hilário Röp meu amigo companheiro segunda-feira estive no gabinete dele solicitando um bueiro para a nossa comunidade em Alto Chichibá onde ele prontificou ligou imediatamente para o subsecretário Maurinho pedindo para ele lá fazer esse bueiro aí nós passamos quase sem vergonha eu liguei para a família e falei vocês podem ter certeza o prefeito ligou imediatamente para o subsecretário vai ser resolvido infelizmente ontem na igreja fui cobrado dessa família de novo não foi feito nada então eu não sei se o funcionário não obedece as ordens do prefeito ou o que está acontecendo então eu queria que o prefeito hoje eu queria ir no gabinete dele conversar com ele sobre isso mas eu queria que deixar publicamente que as pessoas que estão lá acham que a gente não cobra o prefeito e quando você vai lá o prefeito liga para o subsecretário e pede para ele ir lá fazer eu acho que imediatamente eu fui encarregado eu pelo menos trabalhava assim com ele ele me pedia na mesma hora ou no outro dia eu ia lá fazer a obra eu muito obrigado convido o próximo orador escrito no grande expediente convido o próximo orador escrito no grande expediente Luciano Alves da Silva desculpa Ivone Schriva Guilherme mais uma vez uma boa noite a todos quero cumprimentar em nome do nosso doutor Luiz Mil nosso controlador todos aqui presentes quero falar um pouquinho da função do vereador legislar aprovar leis e refazer se necessário representar a sociedade fiscalizar a parte executiva para quem pensa que vereador não trabalha se candidata função do assessor parlamentar acompanhar e estar junto a todos os trabalhos do gabinete do vereador quero agradecer o meu assessor Gerson obrigado por fazer parte dessa missão comigo porque ser vereador é uma missão porque você tem que atender uma sociedade com todas as indagações diferentes não é só um público não é só uma área você é cobrado em todas as áreas quero cumprimentar em especial também gente pessoas que estão assistindo a gente como a Ângela da prefeitura lá do gabinete da Zildinha a Ângela que sempre assiste a gente lá o Floriano Schwanz que já esteve aqui o Arlindo Schlieve e a Regina Zittler uma professora que muitos anos sempre acompanha todas as sessões aqui da Câmara eu ficava impressionada quando ela comentava comigo e eu não acompanhava e ela sempre acompanhava eu vou pedir o Fernando da TV Câmara para colocar um gráfico fazendo favor no telão aqui para a gente eu fiz um resumo um pouquinho dos meus três seis meses três meus primeiros seis meses resumo mesmo todos os envolvimentos que eu tive com a comunidade que é desde pequenos detalhes porque São João de Garrafão é logo ali que dá 40 minutos a uma hora a gente não faz assistencialismo mas às vezes a gente precisa ter empatia de fazer pequenos favores que é trazer um documento levar um documento é fazer uma ligação explicar uma situação para alguém que não entende direito o que um médico disse ou o que uma pessoa disse ajudar está do lado está disposição dessas pessoas que às vezes tem dúvidas nas pequenas palavras o que significa uma palavra que o médico disse pede para a gente pesquisar e a gente está à disposição de reuniões que eu participei por exemplo 34 reuniões esse ano já visitas que eu fiz visitas para fiscalizar e visitas somente para também acompanhar visitas recebidas estou convidando muitas pessoas para vir visitar o nosso lugar eu recebi 25 pessoas que nunca tinham entrado o seu Luiz Mil na nossa câmara municipal que é a casa do povo então foram 25 pessoas que eu recebi que nunca tinham vindo aqui então eu estou sempre convidando as pessoas para vir conhecer o nosso local nesse total de envolvimento com pessoas deu 316 envolvimentos com pessoas diferentes então em 6 meses tive contato e estive à disposição de 360 316 pessoas também mandei ofícios gente ali eu coloquei um gráfico o azul quer dizer o que eu encaminhei foram 62 ofícios ou requerimentos encaminhados os atendidos são o vermelho laranja os 19 são laranjas que foram atendidos e o que estou aguardando está em cinza acho que é cinza são 43 é interessante a gente fazer esse levantamento porque dentro do gabinete da gente a gente tem o controle das coisas então não é só lançar e jogar o vento a gente lança encaminha e espera uma resposta então dos 62 19 que foram atendidos talvez eram algo mais fácil de resolver e dos 43 que estou aguardando que às vezes não é tão fácil que é uma burocracia você faz um pedido mas às vezes não é tão fácil como que as pessoas pensam que em uma ou duas semanas as coisas são resolvidas precisa-se fazer o pedido depois esse conversado com o secretário com o prefeito se preciso e é feito os encaminhamentos coisas que demoram às vezes três, quatro, cinco meses talvez até um ano e sabe lá como diz nosso presidente às vezes se vai ser feito mas eu sou uma pessoa positiva estou aqui para isso e vou cobrar até realizar todos esses pedidos também de projeto de lei eu tive apenas um primeiramente neste primeiro seis meses que também estou aprendendo mas agora eu não sou mais novata porque eu falei que até os seis meses eu me considero novata agora a partir do novato não sou novata mais aceito puxões de orelha tá Joel aceito podem me corrigir se necessário projetos que eu fui coautora foram três indicações que eu conjuntas com os colegas que a gente fez projetos juntos que fui coautora foi oito então eu acho muito importante dizer para os nossos eleitores para os nossos munícipes que o vereador ele está bem ativo eu estou fazendo a minha parte como vereadora recebo elogios críticas os nossos colegas vereadores aqui eu quero agradecer a todos os que já estavam aqui mais tempo por sempre ter falado isso é legal isso não é legal não repete isso não faz isso de novo isso é muito importante para quem entra então quero dizer que estou muito feliz até o momento e obrigado a todos que me ajudaram até aqui e obrigado prefeito e a todos que estão ouvindo uma boa noite a todos convido o próximo orador escrito no grande expediente vereador Luciano Alves da Silva cumprimento o presidente Elmar Francisco Tom cumprimento a primeira vice-presidente Ivone Chilivi cumprimento nosso vice-prefeito Florentino Alves muito obrigado pela presença do senhor aqui nessa casa de leis seu Florentino Alves em nome do meu amigo Teida Rama eu cumprimento os demais colegas vereadores dessa casa de leis em nome da Zildinha minha eterna amiga Zildinha e do Elmar Silva eu cumprimento os nossos visitantes em nome de vocês dois muito obrigado pela presença também cumprimento minha assessora Fabiana Jacob Krause muito obrigado tá bom Fabiana muito obrigado pelos trabalhos prestados ao município de Santa Maria Getibá a Câmara Municipal é este humilde vereador Luciano Alves da Silva vamos muito adiante porque temos muito trabalho pela frente tem alguns motivos de vir à tribuna hoje presidente um deles é mais uma vez falar sobre a rua do Catavento que eu falei algumas vezes fiz um pedido via ofício em janeiro e para a secretaria que eu enviei nem resposta do mesmo eu tive não tem problema conversei com o prefeito ele chamou o secretário Paulo Anholz no gabinete imediatamente pediu que precisava ser resolvido aquele problema o Paulo imediatamente desceu com a equipe dele fizeram um projeto e vão fazer uma obra decente naquela via não só a rua do Catavento mas a rua por cima do Catavento também precisa de cuidados e a rua por baixo do muro do Catavento também precisa de cuidados o tempo de fazer a obra é agora esperem em Deus que essa semana se não foi encaminhada ainda deve ser encaminhado a licitação para que possa licitar e concretizar aquela obra que aquelas comunidades de Vila Nova Vila Getibá São Sebastião tanto necessitam e utilizam aquela via para vir em direção ao centro e até mesmo uma via de acesso que evita o trânsito na Avenida Frederico Gruc passando aqui pela Vila Getibá você está tirando o trânsito da Avenida Frederico Gruc muito obrigado ao Paulo e à sua equipe pela gentileza e a rapidez para fazer o processo também fui procurado pelo presidente da Igreja de Confissão Luterana de Rio das Pedras o senhor Armindo Lembke sobre a questão da reforma do posto de saúde de Rio das Pedras imediatamente me liguei para a secretária de saúde ela disse que o projeto não estava lá estava com a Secretaria de Obras falei com o Paulinho o projeto sim estava na Secretaria de Obras estava apenas esperando que a secretária encaminhasse alguns servidores a Rio das Pedras para ver se precisavam fazer alguma mexer no projeto para evitar de posteriores posteriores aditivos na obra imediatamente a Secretaria de Obras junto com a Secretaria de Saúde foram a Rio das Pedras olharam os pontos que precisavam ser mexidos o projeto deve estar quase pronto para a reforma do posto de saúde de Rio das Pedras também tive uma outra reclamação que não estava fazendo a vacina não estava se fazendo a vacina em Rio das Pedras no posto de saúde de Rio das Pedras em conversa com a secretária de saúde a Silene Bills me disse e garantiu que vai retornar a vacinação às pessoas de Rio das Pedras até porque a vacina estava sendo feita em Belém e aí voltaram para Rio das Pedras estavam fazendo a vacina todas as manhãs mas aí não sei por que motivo pararam mas essas vacinas irão retornar aos moradores de Rio das Pedras que é que é o de devido por favor sobre essas vacinas Caramuru teve o mesmo tive o mesmo diálogo com as pessoas de lá por que que não vacina em Caramuru é porque para levar essas vacinas tem que ter um refrigerador apropriado tá então para esses refrigeradores também tem um valor não meio exagerado então eles não para não botarem vários refrigeradores eles estão botando perto só que Caramuru agora essa semana já vai só basta chegarem as vacinas tá aproveitando também já que você está falando de vacina Luciano é está faltando vacinas tá o estado não tem mandado então a segunda dose amanhã aqui no centro só vai ter sobraram só 70 doses a não ser que chegue amanhã tá dia 30 do 6 a segunda dose né quarta-feira é em Rio das Pedras Vila Nova Recreio e Centro dia 1 do 7 e 2 do 7 só em Recreio e Centro tá muito obrigado falando em vacina graças a Deus chegou minha vez de vacinar e vacinei hoje de manhã esse é o caminho e a saída para todos nós brasileiros e todos do mundo retornarem às suas vidas normais não existe outra saída que Deus encaminhe aos governantes muita sabedoria que Deus dê aos governantes muita sabedoria para que consigam essa vacina para todos os brasileiros a gente precisa vacinar sim e vacinei muito feliz muito feliz o atendimento às pessoas que estavam lá fazendo a vacina excelente parabéns a toda a equipe parabéns à Secretaria de Saúde pelo atendimento daquelas pessoas que estão fazendo a vacina nos nossos munícipes só um assunto ainda fico feliz viu Zildinha da sua presença aqui na Câmara Municipal comigo aqui sentado como vereador dentre outras tantas coisas te devo muito respeito muito carinho e obrigado por tudo sempre boa noite a todos convido o próximo orador escrito em grande expediente vereador Rogério Schreder boa noite a todos cumprimento Elmar Francisco Tão presidente Ivone Schliever Luciano e a honrosa presença do vice-prefeito senhor Florentino Lauvers doutor Luiz Mil nosso controlador Neuceli Espíndola Rasi em seu nome cumprimento os demais aqui presentes hoje dia 28 comemora-se o dia estadual do migrante pomerano 162 anos estivemos presente 8 horas da manhã na secretaria de educação onde foi realizado uma homenagem para esse importante dia tivemos lá apresentações de vídeos apresentação de fotos elementos culturais também como um café típico pomerano estiveram presente várias autoridades vereadores eu Joeles deputada Dilso Espíndola o senhor vice-prefeito senhor Florentino demais secretários Niltinho se fez presente e em nome de Nete Ponte minha querida amiga venho parabenizar toda a equipe do Proepo pelo brilhante trabalho desenvolvido nas escolas da rede municipal e principalmente parabenizar todos os professores e professoras de língua pomerana que exercem a profissão com tanto orgulho em preservar a cultura do povo pomerano o trabalho que vocês fazem é digno de elogios isso é muito importante para a nossa cultura para os nossos filhos e netos e assim por diante sexta-feira passada dia 25 estivemos eu vereador Luciano vereador Ivone Schliever assessores Anderson do vereador Ilimar Ítalo meu assessor na sala do empreendedor fica localizada aqui na praça no centro onde tivemos oportunidade de conhecer a equipe de profissionais que ali atuam e fazem um trabalho direcionado principalmente ao SIM serviço de inspeção municipal microempreendedores individuais dentre outros atendimentos chegando a atender cerca de 600 pessoas por mês aquela equipe ali então eu faço questão de citar o nome de cada um pois são jovens que estão ali trabalhando e são o nosso futuro como o Luciano disse lá naquele dia segue aí meus parabéns para Kelvin Halou Gabriel Berge Rose Natália Martins Puffal Pablo Antônio Sarnaliga Formentini Lariane Berge Ezog Gisela Fleger Gessilane Wetzfal Daniel Dallus Vanderlei Marques Leide Vânia Brau Gerson Espenandil Possatti Adriele Depiante Mike Carvalho de Freitas e Luciane da Penha Castro São ótimas pessoas bons profissionais e atende o povo que a gente vê ali com carinho e já recebemos diversos elogios da população Venho também aqui enaltecer a equipe que está à frente dos trabalhos de reabertura de limpeza das estradas para execução de trabalhos de melhoria na zona rural sendo estes o senhor Mazin e o senhor Armin os meus agradecimentos para essa equipe de profissionais também segue os agradecimentos para a equipe de execução desses serviços o senhor José e o Ivan Arnô senhora Edneia e todos os caçambeiros apesar de ser uma equipe pequena eles vêm realizando aí um serviço de grande importância para o município são profissionais que sempre gostam de elogiar porque chegar aqui e falar que não está dando certo criticar é fácil mas quando a pessoa faz a gente vê o trabalho saindo do papel então a gente não tem mais do que obrigação de vir aqui e agradecer cada um deles fica meu muito obrigado boa noite a todos fiquem com Deus convido o próximo orador escrito no grande expediente vereador Elimar Vesper boa noite boa noite a todos terça-feira como presidente da comissão de turismo eu fui representar a câmara no palácio Anchieta logo pela manhã fui para a assembleia legislativa desci mais cedo e às 14 horas fomos para o palácio estava lá o governador a vice-governadora deputada Janete de Sá que fez um discurso muito bonito chefe do Detran chefe do Sebrae prefeito das três santas secretário dos três municípios foi muito muito interessante todos discursaram Santa Maria como sempre se destacou entre as santas eu ouvi da boca do governador que o asfalto do Potratas até Melga só vai sair que bom outro assunto eu fui procurado por uns senhores eles se reuniram ali o primeiro vereador eles acharam foi a mim lá na farmácia cadê os bancos da praça da calçada não temos bancos e de fato a gente vê que esses bancos estão fazendo falta a pessoa a família vem marido e mulher geralmente vem para a cidade a mulher entra no comércio o homem fica lá do lado de fora tem que ficar em pé eu vejo os próprios taxistas eles tem que ficar encostados sentados encostados no carro porque não tem um local para se sentar então eu peço que analise aí o secretário de urbanos que eu já conversei com ele também perto ali da pracinha do hotel montanhês do Marquate ali ali tem os bancos ali mas fizeram a calçada e o banco ficou tão baixinho eu presenciei um senhor precisar ajudar puxar a mulher dele para levantar porque ela coitada é tão baixinho que o banco fica então gostaria que eu olhasse aquilo ali com carinho certo outra situação colegas é os sinais esses sinais o DR tirou não é o município é o DR gostaria muito que se mandasse um ofício para o DR que voltasse esses sinais ali em frente da campeão posto une ali vem carro dos você tem vai subir ali para para a loteria você vai pelo rumo você tem que ler a mente do cara que está lá será que eu vou ou ele vem aí você fica naquela insegurança e nem todo mundo tem um preparo legal para ler a mente do outro se você pode ir ou se ele vai vir Deus bota a mão porque ali já era para ter acontecido muitos amassos ali de amassar carro dos outros mas graças a Deus não tanto ali como lá em cima nos postos Detman eu acho também que ali em frente do Marcos do Chop também deveria de se colocar porque para sair ali tem um quebra-mola mas às vezes vem umas motos tão doidas por pouco que não dá um acidente comigo lá semana passada então fica aí meu pedido que os responsáveis se entrem em contato com o DR e voltem isso aí para botar os sinais em Santa Maria certo? Outro assunto teve até um acidente em frente do fórum parece que a pessoa vai procurar os direitos dela e talvez o município precise resarcir essa pessoa pelos danos que ela causou é esses buracos da Cezã não é buracos é os os tampões onde que eles precisam e ficam no meio da estrada então esses tampões já existiam e depois foi feito o asfalto eles ficaram fundos então o cara veio de moto e se desequilibrou tomou o maior tombo lá se machucou estragou a moto então ele teve danos e a gente mesmo de carro você tem que frear quando tem alguém na sua frente porque dá aquele salavão que estão no centro de Santa Maria município turístico e tal poderia se entrar em contato com a Cezã e que alienasse o asfalto com aqueles tampões não fica legal aquilo ali uma sugestão e um pedido também duas indignações que eu estou sério mesmo estou triste eu queria ter falado isso semana passada mas depois desse veio de outra de outros deputados aí é bom que eu até deixei porque eu tinha passado meu horário semana passada os deputados federais de 90 votos não de 345 votos a 90 eles liberaram os fichas sujas a poderem ser candidatos aqui no estado do Espírito Santo de 10 deputados federais que nós temos só um votou que eles não poderiam ser candidatos novamente se abriu as portas só um os outros votaram a favor então vão analisar gente vão analisar quem nós vamos apoiar difícil e também o secretário de saúde aqui do estado Nézio Fernandes ele houve um escândalo ali onde se foi comprado álcool em gel subfaturado e uma comissão lá quis uma explicação dele 21 votaram que ele não precisaria vir se explicar e 6 votaram sim ele deveria de se explicar isso aí para mim só prova que tem coisas ilícitas quem não deve não teme poderiam ter ido lá se explicar sim por que não então tem coisa errada nesse medicimato tem coisa errada tem coelho sim tem coisa errada sim porque quem não quer se explicar ou quem pede para não se explicar tem coisa errada está certo você me permite uma parte colega governador claro pelo que eu fiquei sabendo esse pedido foi feito pelo deputado Sérgio Majeski né e depois foi colocado em votação foi rejeitado porque na verdade o secretário ele não tem nada a ver com essa compra de álcool em gel é uma outra equipe é uma outra comissão que fez essa compra então ele não não tinha nem como ele falar nada porque não foi ele que participou não foi ele que fez essa essa compra de álcool em gel que está sendo olhado se realmente houve faturamento ou não mas então na verdade foi um erro do próprio deputado segundo que eu fiquei sabendo que essa é uma outra equipe é uma outra pessoa que tem que ser ouvido e não o secretário de saúde do Estado Espirito Santo obrigado pela parte valeu se ele é o chefe maior da saúde ele é o secretário se alguém inferior a ele fez essa compra então que ele indicasse que aquela pessoa fosse explicar espero espero que isso aí está mal contado está certo tem um outro assunto aqui que eu recebi um zap agora que eu não consegui de 29 amanhã até o dia 30 do 6 a hipergia renovar a receita de pessoas que são diabéticas hipertensas então elas vão no médico fazem uma uma receita então 3 meses elas podem pegar com aquela receita remédio para pressão pressão arterial e diabetes lá pelo AMA então tem que ser renovado esse mês ainda todas as receitas de amanhã e depois da manhã se não fizerem essa renovação agora depois vai ter problema para as próximas para as próximas pegadas lá no AMA está certo então por favor procure seu médico e vamos vamos fazer uma receita nova sim Selene você me permite com certeza eu até ia falar desse assunto acabei esquecendo porque mandaram também para o nosso amigo Rogério aqui é porque isso funciona em todos os PSFs e o dia de perdia do agente de saúde então assim o agente de saúde ele tem um dia que todos os hipertensos dele tem que ir naquele dia pegar sua receita que é válido por 3 meses então assim todos os PSFs tem suas agendas porque não é todo mundo tem que pegar é por agente de saúde por área às vezes pode até ser por dois agentes de saúde se caso não der então assim pelo menos assim talvez nem todos os PSFs não trabalham igual mas em Rio Posmosa é dessa forma tem vários dias de hiperdia que às vezes eles vão até a localidade que é mais próximo para as pessoas não precisarem ir para a unidade vão lá e fazem o hiperdia que as pessoas vão lá pegam sua receita e também já é levada a medicação que tem na unidade já é entregue nesse dia não é entregue para três meses mas essa receita vale por três meses mas não quer dizer todo PSF igual tipo essa que você está falando acho que é de São Luís já tem dia específico que tem que estar indo lá mas quem melhor pode sempre informar é o agente de saúde porque em São Luís pela mensagem que eu recebi são dois dias não está dizendo se é pelo agente de saúde ou se é todos os que pertencem àquele PSF que cada pessoa tem que sempre procurar o seu PSF para poder estar pegando sua receita de hiperdia que vale por três meses até nessas farmácias que tem essas farmácias me fugiu o nome que entregam também popular popular é farmácia popular que são dentro das farmácias da rede das farmácias que tem aqui dentro de Santa Maria e Rupos Mose que essas receitas esse remédio também pode ser pego se às vezes está faltando na unidade então por isso que é mais ou menos dessa forma que funciona porque aqui na AMA tem um PSF não sei como que funciona aqui quando eu estava como subsecretária também era por área então assim é bom que cada hipertenso procure seu agente de saúde para ver qual é o dia dele para poder estar pegando a receita que bom Selene que você explicou melhor porque eu peguei o avião subindo é outro assunto outro não falando em saúde em São Luís a fila de fisioterapia está muito grande então eu tive com a subsecretária de saúde e pedi que olhasse com carinho que mandasse mais um fisioterapeuta para lá ou estendesse o horário daquela que já está lá porque tem pessoas do ano passado ainda que não foram chamadas para fazer fisioterapia então ela falou ficou de ver e vai aqui meu pedido pela plenária e Selene quando puder também você que está muito ali na secretaria de saúde vamos reforçar o pedido lá Santa Maria é um dos bairros que mais crescem no município certo a Ivone falou aqui de grupos de dança Santa Maria já foi muito forte de grupo de dança por causa dessa pandemia praticamente não está tendo mais nada espero que esses grupos se unem cadê o New Team que a cultura motive reanime eles porque essa pandemia não veio só para matar não ela veio para tirar cultura veio para tirar muitas coisas do nosso meio os casamentos então que já que está passando vamos nos cuidar e se cuidar e não é só agora vai ser para muitos anos ainda então que volte ao normal vou falar um pouquinho pomerano uma boa noite Muito obrigado. Então, arrependo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Passamos a palavra para a coordenadora de serviço de convivência, fortalecimento de vínculos para adultos e idosos, senhora Priscila Aparecida Cardoso. O assunto é conscientização, combate à violência contra as pessoas idosas. Boa noite. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o senhor Elmar Francisco Tão, o vice-prefeito Florentino Lauvers, e, em nome de ambos, cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras. Gostaria também de cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, aos internautas e a todos os participantes da plenária. Meu nome é Priscila Aparecida Cardoso, sou coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos e Idosos. E hoje estou aqui, em nome da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, para falar sobre o mês de junho Violeta, Violeta, que é um mês que já estamos findando, mas é um mês voltado à violência, à não violência contra a pessoa idosa. No dia 15 de junho, foi comemorado o Dia Mundial contra a violência da pessoa idosa, e esse é um dia em que o mundo inteiro manifesta sua oposição contra qualquer tipo de maus-tratos à pessoa idosa. A Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social preparou um vídeo, que será exibido agora. Aqui é Hilário Rebke, gatinha, prefeito da cidade. Quero lembrar todos nós, meio de junho, junho Violeta, é o mês de combater a violência contra a pessoa idosa. Precisamos defender e proteger nossos idosos. Vamos fazer a nossa parte e respeitar as pessoas idosas. Vamos colaborar, vamos fazer a nossa parte, respeitando nossos idosos e respeitar sempre. Junho Violeta é um mês dedicado à conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Infelizmente, existem vários tipos de violências praticadas contra as pessoas idosas que podemos citar. Violência física, violência psicológica, negligência, abandono, violência institucional, abuso financeiro, violência patrimonial, violência sexual e discriminação. Não se cale, denuncie. Dou, vergonha, indignação, são sentimentos que explode dentro dos corações de pessoas que buscam por justiça. Pelo certo, por combater tudo que agride a moral do ser humano que ainda vive e que precisa de ajuda. Pegar o cartão de benefício da pessoa idosa, fazer empréstimos em seu nome sem que ela saiba, vender seus bens ou pegar dinheiro sem o consentimento do idoso é violência. Fique atento, violência financeira é crime. Gritar com a pessoa idosa, usar palavras duras, palavrões e limitar a liberdade, além de ser perigoso, pode gerar uma depressão e torná-la agressiva. Abandonar uma pessoa idosa que não esteja em condições de cuidar da própria higiene pessoal e da sua alimentação também é uma forma de violência. Usar a força física como bater, deixando marcas ou não, e obrigar a pessoa idosa a fazer algo que não queira também é violência. Deixar a pessoa idosa tomar os medicamentos prescritos pelo médico por conta própria, podendo se automedicar, também é violência. Nós merecemos respeito. Não fechem os votos para a violência praticada contra a pessoa idosa. Denuncie. Algumas violências são vistas como coisa normal por algumas pessoas da sociedade, como, por exemplo, exaltar o tom de voz. Não deixe que a pessoa idosa passe por esse sofrimento. Merecemos compreensão. Denuncie a violência praticada contra a pessoa idosa. Nossos idosos sejam violentados. Pessoas idosas merecem nosso respeito e merecem dignidade. Nós não podemos fechar os olhos e precisamos denunciar. Os canais de denúncia são em unidades de saúde, delegacias, pelo Disque 100 e pelo 190. Eu deixo aqui o agradecimento pelo espaço, em nome da secretária de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, Neucelina Espíndola, em nome da administração do prefeito Hilário Rept. E boa noite. Eu quero, Priscila, eu quero agradecer por esse vídeo e pela bonita apresentação, falar sobre nossos idosos. Muito obrigado. Convido o gerente de Cultura e Turismo, o senhor Renato Estrello, assunto 162 anos de imigração pomerana no Espírito Santo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. 162 anos de imigração pomerana no Estado do Espírito Santo. Por que os pomeranos vieram para cá? Não só os pomeranos, mas sim os italianos, alemães. Vários povos deixaram a sua terra, não porque queriam, mas porque precisavam. Nosso povo pomerano era um povo que sofria diariamente. Eram servos, eram dachlons, trabalhavam há dias. Ganhavam menos de um marco alemão por dia e tinham pouco descanso. Sabendo da novidade de vir para o Brasil, eles deixaram tudo para trás. Deixando tudo para trás, deixaram sua história lá na Europa. Faço aí as palavras de uma música que foi apresentada pelo Proepo, conhecida pelos mais idosos, com certeza nosso povo não esquece. Nuna D do Mein Liebheim, Atlanta. Adeus, minha querida pátria. Essa foi a música que eles cantaram ao embarcar para o Brasil. Em abril de 1859, no porto de Hamburgo, 17 famílias, a bordo do navio Eleonor, com destino ao Rio de Janeiro. De lá pegaram o navio São Mateus e desembarcaram no porto de Vitória no dia 28 de junho de 1859. Vieram a bordo as primeiras famílias de imigrantes pomeranos, dando início à colonização pomerana aqui no nosso estado. Algumas dessas famílias, eu cito, família Balck, Graunck, Krause, Küster, Haasch, Reinholz, Schultz, Schmitt, Schumacher, Schroeder, Schwanz, Zumach e muitos outros. Com o desejo do governo impopular as terras capixabas, houve demarcação de loteamentos no sentido norte. A primeira comunidade pomerana das chamadas terras quentes foi na localidade de Rio Perdido, em Varze Alegre, município de Santa Tereza. Heinrich Ebermann, Henrique Ebermann e sua família, foi o primeiro colônio a chegar na localidade, no ano de 1882. Em suas terras, foi afundado o primeiro cemitério luterano da terra quente. A partir daí, vendo seu sucesso e de várias famílias pomeranas, emigraram no sentido norte. De Rio Perdido, partiram para Santa Joana, Itaguaçu e região de Jatibocas e Limoeiro, lá em Itarana. De Santa Joana, chegaram ao Rio Doce. Do Rio Doce, cruzaram até o extremo norte. A partir dos anos 30, descendentes de imigrantes e alguns imigrantes ainda vivos habitavam de Santa Leopoldina até Vila Pavão. Então, Vila Pavão ainda era um pequeno distrito de Nova Venécia. Há registros de que os pomeranos chegaram até Ecoporanga. Hoje nós temos pomeranos em Rondônia que saíram daqui, do estado do Espírito Santo, e foram buscar o sonho, do mesmo jeito que os pomeranos fizeram saindo da Europa para Rondônia. Mas não foi fácil. Eu trago um relato de um senhor chamado Joaquim Rolz. Joaquim Rolz, que chegou ainda criança, cresceu junto às lutas da colônia. Joaquim nasceu no dia 12 de junho de 1853, na vila de Mantmus, no estado de Mecklenburg, Pomerânia anterior, na Alemanha. Desembarcou em Vitória com seus pais, Frederico Rolz e Maria Elizabeth Bus, irmão e irmã Doroteia, Caroline, Frederico e Maria. No dia 21 de junho de 1858, a bordo do navio Fluminense. No relato, ele diz o seguinte, gostaria que todos prestassem muita atenção, pois conta, o relato dele conta, o real sofrimento que o nosso povo passou. Era o ano de 1858, quando meus pais emigraram para o Brasil. Eu nasci em 1853, ainda nem completara cinco anos de idade. Por isso, mal posso me lembrar das coisas da Alemanha. Mas daquilo que eu me lembro, eu quero relatar. Certa noite, eu estava sentado na cama. O quarto estava escuro. Minha mãe preparava a janta na cozinha. E eu chamava continuamente. Mamãe, acenda a lamparina. Eu não consigo enxergar. Nosso vizinho, o senhor Schmidt, estava lá, lá em casa, e me disse, por que você não coloca os óculos? Eu fiquei com muita raiva. Meu irmão, Frederico, era 13 anos mais velho que eu, e buscava lenha na mata. Quando eu o avistava, vindo longe, corri ao seu encontro. Ele me puxava no trenó. Era durante o inverno. A gente se divertia muito. Um dia alguém disse, muita gente está indo para o Brasil. Meus pais também logo ficaram com vontade. Venderam tudo o que possuíam. Possuíam, e partimos. Descemos o rio Elba até Hamburgo. No barco, havia uma pessoa que tocava gaita e cantava. Agora chegou a hora de partirmos para a América. Em Hamburgo, tivemos que esperar durante quatro dias, até que o navio estivesse carregado. Enquanto isso, passeamos e olhamos muita coisa. Lembro de um lugar onde estavam matando um porco. O porco nem tinha morrido ainda, e o jogaram dentro de um panelão de água fervente. O porco deu um pulo. Por fim, subimos a bordo do navio. A viagem durou seis semanas. Partimos de Hamburgo, direto para Vitória. Dali fomos de canoa até Porto de Cachoeiro. Lá só havia alguns barracos de palha. Nem venda tinha. Agora já é uma cidade. De lá viajamos por mais duas horas a pé, subindo o rio Santa Maria. Encontramos uma barraca de palha, na qual ficamos morando durante algum tempo. Lá pegamos tantos bichos de pé, que mal podíamos caminhar. Só que ninguém sabia o que era aquilo. Depois partimos dali para Bragança. De lá não era muito longe até o nosso terreno. Não lembro mais quanto tempo permanecemos ali. Quando demarcaram o nosso terreno, meu pai e meu irmão foram derrubar a mata. Construíram uma casa e a cobriram com palha. As paredes foram fechadas com troncos de palmito. Tudo estava pronto. Porém, eis que surge a dificuldade. Onde conseguir alimento? Só se conseguia farinha de trigo e farinha de mandioca. Não havia outra carne além de carne seca. Nada além disso. O pessoal precisou pegar uma canoa emprestada e ir para Vitória. Na roça, raramente a gente conseguia alguma coisa. Os poucos brasileiros que moravam no lugar nem sempre tinham farinha. Certa vez, acabou toda a comida. Meu irmão e minha irmã foram buscar farinha. Só que voltaram com o saco vazio. E agora? Nosso vizinho tinha conseguido dois quartos de farinha num outro lugar. Minha mãe falou, vocês vão ali no vizinho e perguntem se ele cede um quarto da farinha para nós. Sim, falou o vizinho. E nos cedeu um quarto de farinha. Eu disse para minha irmã, abre o saco de farinha e deixa eu pegar uma mão cheia. Estou com muita fome. Não, disse ela. Não, não dá, pois precisamos devolver esta farinha. O que adianta, então, pedir emprestado? Eu respondi. Mas, quando chegamos em casa, mamãe logo abriu o saco de farinha. Como era doce, então chegou o tempo da plantação. Onde arranjar as mudas? Os brasileiros não tinham muita coisa. Mesmo assim, conseguimos alguma coisa para plantar. Com o tempo, o milho também amadureceu. Mas como transformaram em fubá? Meu pai fez um buraco num toco e o milho era socado com um pilão. Então, daquele fubá, daquele fubá, minha mãe fazia o pão. Ninguém trabalhava ainda com moinho. Quando chegou a colheita do aipim, nós o ralamos com um ralador de mão. Esprememos a água e coamos com água fervente. Misturamos o trigo e fazíamos o pão. Quantas vezes o pão parecia um grude, só que tínhamos um ótimo incentivo. A fome. Ainda não tínhamos querosene nem fósforos. Se acontecesse de apagar o fogo, tínhamos que buscar um vizinho. À noite, durante a janta, fazíamos fogo alto para iluminar a cozinha. Para iluminar durante a noite, era preciso primeiro acender o fogo. Às vezes, demorava bastante até termos luz suficiente. Hoje em dia, relato escrito em 1936, há 83 anos. Cada um de nós tem seus fósforos e sua lamparina ao lado da cama. Em poucos segundos, acende a luz. Naquele tempo, só existia lâmpada de óleo de peixe. Com o tempo, conseguimos economizar tanto que deu para comprar uma vaca. Naquele tempo, uma vaca não era muito cara. Com 30 ou 40 réis, dava para comprar uma vaca. Só que o salário também era baixo. Ganhar 500 réis por dia era um ótimo salário. Quem trabalhava a dia na roça ganhava 320 réis. Com o passar do tempo, a vaca também deu leite. Minha mãe guardava a nata e fazia manteiga num bambu. Dava mais ou menos um quarto de quilo. Como ficávamos contentes, minha mãe dizia, agora vocês podem comer pão com manteiga. Essa manteiga, ninguém mais vai poder tirar da gente. Mais tarde, colhemos algumas arrobas de café. Tínhamos que pilá-lo com a mão. Depois, era preciso colocá-lo num balaio e carregá-lo nas costas até Porto de Cachoeiro. O café estava muito barato uma época. Uma rouba de café custava 3 a 4 mil contos de réis. Quando conseguíamos 5 mil, então dizíamos, o café está com preço bom. Uma vez, caiu para 1.500 contos. Mas não por muito tempo. Logo, subiu outra vez. Toda vez que levávamos o café nas costas, nossas costas ficavam roxas. Quantas vezes voltamos com as costas cheias de bolhas? Nunca desciamos ao porto ou subíamos com menos de duas arrobas nas costas. Mais tarde, meu pai construiu um monjolo. Então, socavamos nele o nosso fubá e café. As pessoas também tinham a necessidade da palavra de Deus. Por isso, marcavam uma reunião. Então, decidiram celebrar a cada 14 dias o culto de leitura. Ah, como cantavam bonito. Ainda hoje, me lembro de uma melodia. Acordai a sentinela, a vinda do Senhor revela. Na época, eu ainda não entendi o que dizia o texto. Eu tinha 8 ou 9 anos de idade. Depois começou a construção da estrada. Pagavam por dia 1.280 réis. A comida era por conta de cada um. Não sobrava muito dinheiro. Um italiano de outra localidade queria comprar um jacarandá. Diversos colonos se reuniram e derrubaram as árvores. Depois, prepararam os troncos no comprimento de 10 pés. Como transportar as toras para o porto, eram três horas de viagem a pé. Foi preciso construir uma carroça. Meu pai a construiu. As rodas, ele construiu de uma raiz larga, de uma madeira que tem aqui na mata. Tais raízes atingem uma largura de uns dois metros. A carroça toda era de madeira e era pesada para rodar. Nós, então, nos atrelávamos à frente da carroça, uma correia de fibra de árvore sobre o peito e puxávamos a carroça. Onde tinha varze era fácil. Morro acima acabava com nossas forças. Quatro a seis homens precisavam puxar. Morro abaixo era preciso primeiro desmontar o eixo traseiro da carroça e deixar arrastando. Onde o caminho ficava plano outra vez, montávamos de novo a carroça até chegarmos ao porto. Na volta, era preciso puxar a carroça a serra acima. Quanto suor derramávamos. Era serviço pesado. No porto, os troncos eram colocados numa canoa emprestada e levados até Vitória. Não sei mais quanto dinheiro ganhamos com esse serviço. Se hoje em dia as pessoas tivessem que trabalhar pesado, assim, e comer como comíamos antigamente, muitos iriam torcer o nariz. Muitos agricultores descascavam, coziam e socavam bananas verdes, misturavam com fubá e faziam pão. Nós comíamos a farinha que era misturada com a água na qual fora cozida a carne seca. Se não me falha a memória, no ano de 1868 veio o pastor. Seu nome era Herman Reuter. Inicialmente, ele celebrou os cultos na casa de agricultor. Depois, precisamos comprar uma propriedade onde já morava alguém. Reformaram a casa. A metade da propriedade onde já morava a metade, perdão, a metade da casa era quarto e a outra metade servia para culto e escola. Lá frequentamos aulas durante dois anos, duas vezes por semana. Mais tarde, foi construída uma escola também. Foi construída uma escola. Também foi construída uma casa pastoral. No prédio da escola funcionava a igreja e a escola durante vários anos. O pastor recebia 800 mil réis por ano do governo. Ele ainda não tinha esposa. Esta veio mais tarde. O pastor era nosso professor e também nosso médico. Na escola era muito severo. ninguém podia se mexer, mas todos nós aprendemos alguma coisa e gostávamos muito dele. Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, jamais nos desesperamos, pois é melhor a gente começar pequeno do que logo querer ser grande. Quando a gente logo quer começar grande, não sabe onde a coisa vai parar. Joaquim Halls morreu em 1940. esse registro ele fez um sobrevivente dessa grande luta que o nosso povo passou, uma testemunha real do que eles passaram para chegar aqui. O velho ditado já dizia aos primeiros a morte, aos segundos a penúria e aos terceiros o pão. e com esse breve relato do Joaquim, eu faço, faço não, eu deixo na memória essas imagens desse caminho que eles passaram, o que ele passou, o que o nosso povo passou. Recentemente, nós estivemos, na semana passada, gravamos, na quinta-feira, um culto alusivo aos 162 anos da imigração lá em Luxemburgo. Por que Luxemburgo? Porque foi lá que tudo começou. A igreja luterana tem 152 anos e está do mesmo jeito que ela foi construída, toda original. Esse culto foi ao ar ontem, no YouTube da Prefeitura. Podem acompanhar, está lá gravado. Além disso, como a vereadora disse hoje, nós temos a nossa exposição ali, uma parceria com o pessoal do Arquivo Público Estadual. Essas são as palavras em nome do nosso secretário Jardel, que não está presente, ele tinha outro compromisso em Vitória. Eu deixo essa breve mensagem e também convido ali as meninas do Proepo, a Anete e a Célia, que também têm uma mensagem para passar em parceria conosco para vocês. Obrigado. Boa noite a todos. uma boa noite a todos. Em nome do presidente dessa Casa de Leis, o Mar Francisco Tão, cumprimento a todos os vereadores e também a todos os presentes aqui e os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Nós, da equipe do Proepo, nós elaboramos, preparamos uma homenagem para esse dia importante também, que nós lembramos os 162 anos de imigração pomerana aqui ao Espírito Santo. Não poderíamos jamais deixar de passar em branco, porque estamos nesta luta constante, fazemos o nosso trabalho com carinho, com paixão, porque amamos a nossa cultura, esta é a nossa identidade. Estes primeiros pomeranos que saíram, então, da Pomerânia, em busca de terra, pão e paz, se arriscaram numa viagem sem volta. Chegaram aqui ao Brasil. Eles não trouxeram consigo muitos bens materiais, mas vieram com bagagens culturais riquíssimas. E uma das mais importantes é a nossa língua, que temos que ter muito orgulho e jamais nos envergonhar de falar ela. E até hoje ela vem se mantendo. Esta riqueza, então, se estende por várias gerações. até os dias atuais. E nós temos um importante legado. Ao mesmo tempo que é um presente, nós temos o compromisso de mantê-la, de preservá-la, pois ela é um elo de valorização e preservação deste legado que os nossos antepassados nos deixaram. A música que iremos exibir logo mais, ela foi cantada pelo PROEPO em parceria com o PROPOMOS, que será exibida, então, em forma de vídeo. E ela foi cantada pelos imigrantes, assim como o Renato já mencionou, quando deixaram a sua pátria para começar uma nova vida em algum lugar no mundo. Ela retrata a essência da antiga Pomerânia, principalmente as lembranças de paisagens que jamais esqueceriam. Eternizaram-a, então, em forma de música. Agora, então, a minha colega Irinete passará a lê-la em português, pois o vídeo será em Pomerano. Para quem, então, não compreender, já pode ter uma ideia do que ela quer nos passar a mensagem. Então, eu vou estar fazendo a leitura agora em língua português para aqueles que não entendem o Pomerano. Nós traduzimos essa música do alemão para o Pomerano e do Pomerano para o português, para uma melhor compreensão de todos. Agora, adeus, minha querida pátria. Agora, adeus, minha querida pátria. Querida pátria, adeus. Agora, estamos partindo para outra margem. Querida pátria, adeus. E assim, eu canto alegremente corajoso. Assim, canto, quando tenho que caminhar, querida pátria, adeus. Deus sabe que aqui está o meu ser, mas agora sou atraído pela distância. Querida pátria, adeus. Venha junto, ó, meu querido rio, querida pátria, adeus. Estás tão triste pela minha partida, querida pátria, adeus. Da pedra musgosa, do vale arborizado, eu vos saúdo pela última vez, querida pátria, adeus. Nós vamos ter agora a exibição do vídeo, que a gente fez essa música com muito carinho, quero agradecer aos professores, ao grupo propomos, que estava junto com a gente nesse vídeo. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom? Posso falar? Parabéns. Fiquei até emocionado, tá? Quando mexe com a cultura, o ego lá de baixo ele grita mais alto, ele grita mais alto. Quero cumprimentar o presidente dessa casa de lei, eu quero também cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerano, dos internautas, dos internautas. Uma que trouxe nessa tribuna aqui hoje, eu quero falar um pouquinho do aniversário dos Pomeranos, que vieram há 162 anos para o nosso estado, para o nosso município. Eu fiquei muito feliz na quinta-feira, quando eu recebi o convite para eu poder participar em Luxemburgo, naquela igreja lá, eu nunca tinha ido, é tão perto, mas é um exemplo que os Pomeranos deixaram para trás há 162 anos. Eu fiquei pensando, gostei muito das palavras que os dois pastores falaram, eu fiquei pensando há 162 anos atrás, o que eles trouxeram para Santa Maria, para o nosso estado, para Santa Leopoldina e para Santa Maria. Eles trouxeram quase nada, mas o que eles trouxeram mais foi fé deles mesmos. para construir uma igreja daquela em 152 anos atrás, para você ver a estrutura que eles fizeram, só ter fé em Deus mesmo para poder levantar aquela obra daquele jeito. Aquela é uma estrutura, é um exemplo, não só do... quase é um exemplo do estado. Hoje, pela tecnologia que nós temos hoje, se for fazer uma igreja daquela, embutirão, eu acredito que não se faz mais. Então, quer dizer, não é o dinheiro que faz, é a fé e a esperança, que naquela vez eles não tinham ferramenta. Se você olhar uma parede daquela e olhar hoje pela tecnologia, não sei como é que eles conseguiram fazer. Eu fiquei muito encantado, Renato, pelo convite, agradecer ao Jardel também pelo secretário. Então, eu fiquei muito emocionado com aquilo. E até hoje, nossos pomeranos, você vê, não é assim, eu quero agradecer eles em nome do prefeito Hilário. Você vê, o nosso pessoal pomerano, eles não têm lugar para produzir, não. Qualquer morro, qualquer lugar, eles fazem o trem produzir. Então, eles não têm vergonha de trabalhar. Isso é muito importante para o nosso município. Eu sempre falo, primeiramente, é Deus. Então, essas primeiras pessoas que vêm para o nosso estado, para o nosso município, o município de Santa Leopoldina, eles tiveram força, sim, mas eles também tiveram muita fé em Deus para chegar onde eles começaram e para deixar o exemplo que está hoje em Lucimburgo. Eu fiquei muito agradecido pelo convite. Eu gosto muito de participar de todas as reuniões, todas as palestras que têm, mas não é todo dia que você tem tempo também, não. Mas quando tiver tempo, eu gosto muito de participar, porque a cada dia você vai aprendendo ou vai vendo uma coisa diferente no nosso município. Quero também, em nome do prefeito Hilário, quero mandar um abraço para cada pomerano do nosso município, que é um pessoal, na verdade, muito sofredor, assim pelo apelo de um lado, mas eles também são muito vencedores, porque eles fazem por merecer e eles não medem esforço, eles não têm hora para começar, eles não têm hora para parar. Por isso, eles estão fazendo a diferença no nosso município. Quero agradecer a cada um por minha pessoa, como vice-prefeito e pelo prefeito Hilário Reipke. Também quero falar um pouquinho da nossa administração, esses seis meses, que estão fazendo seis meses e a nossa admiração que nós estamos começando. E eu, assim, hoje eu sou uma pessoa muito feliz do lado do prefeito Hilário Reipke. Hoje a ficha começou a cair. Por que o prefeito Hilário Reipke vai para cinco mandatos? Porque ele puxou os pomeranos, ele não mede esforço para começar e nem para terminar. O tempo que eu estive acompanhando ele, o nosso prefeito Hilário, ele não tem hora de almoço e não tem descanso para almoço. Quantas vezes quatro horas da manhã o prefeito está no gabinete? Quantas vezes eu, mas eles saímos de lá duas horas, duas e meia sem almoço. Então, é uma pessoa que deu a vida dele pelo município. Então, esses seis meses que eu estou acompanhando ele de perto, agora a ficha caiu porque ele está indo para os cinco mandatos. Nada não vem sozinho, primeiramente é Deus. E se não botar a mão na massa, nada não nasce. Se você não semear, você não colhe. Então, isso que ele está fazendo, ele está colhendo. Então, graças a Deus, eu quero também agradecer à Câmara pela união que está tendo, a política, porque, assim, cada um tem um compromisso dele. Mas se as coisas não andarem unidas, as coisas não andam. Isso a gente tem um exemplo dentro de casa. Se dentro de casa não andar bem, as coisas de fora também não andam bem. Assim é o nosso município. Então, se o pessoal valorizou nós, no dia 15 de novembro, vamos valorizar o nosso município esses quatro anos? Vamos trabalhar não por nós, vamos trabalhar pelo município. Lá na frente, cada um vai entender quem que fez, quem que não fez, ou quem deixou de fazer, ou quem deixou de atender. Estou muito feliz com a Câmara Municipal. Também quero agradecer os secretários. Eu, assim, graças a Deus, só Deus, eu sempre falo assim, primeiramente eles, sem eles não são ninguém. Todos os secretários, eu estou me dando assim, combinando muito bem com cada um deles. E para as coisas, andar tem que ser assim. Eu sempre falo assim, nem Deus conseguiu agradar todo mundo, quem são nós? Mas se nós tentarmos fazer a nossa parte, alguém não vai conseguir agradar. É minhas palavras, muito obrigado. Obrigado. Voltamos ao expediente normal da sessão. Passamos para a ordem do dia. Coloca em discussão o requerimento do vereador Joelio Ablett, que requer a votação em bloco dos projetos de lei inclusos na ordem do dia e da dispõe sobre a demoração de rua. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da comissão de legislação, justiça e redação final, o vereador Joel Ponnett, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 12, barra 2021. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado Espirito Santo. Comissão permanente de legislação, justiça e redação final. Apareceu o projeto de lei nº 12, barra 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e de outros providências do chefe de poder executivo. Justificativa e conclusão. O orçamento público municipal é principal instrumento à gestão governamental, sendo sua elaboração e exercício, exemplo, compartilhado, realizado em fases distantes, ao lado do plano plurianial e a lei de diretrizes orçamentárias e a base do planejamento e administração municipal. Dessa forma, essa comissão analisou e o projeto é encaminhado para o presidente submetê-la à discussão e votação, conforme votos abaixo transcritos. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 2 de junho de 2021, presidente Rogério Schredo, favorável, relator Joel Pono, favorável, membro, Joelio Abre, também favorável. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Abre, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 12, barra 2021. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei nº 12, barra 2021, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Conforme prevê o projeto de lei em análise à elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária de 2022, bem como a execução da respectiva lei, deverão ser compatíveis com as metas fiscais para o exercício de 2022, constantes no anexo 1 da lei ora analisada. Assim sendo, não encontradas irregularidades, encaminhamos para o presidente submeter à discussão e votação, com os votos abaixo dos transcritos. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de junho de 2021. Presidente, Valdivino Mansco, favorável. Relator, Joélio Abel, também favorável. E membro, Valdemiro Jonas, também favorável. Convoca a relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Chiriva Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 12, barra 2021. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de lei nº 12, barra 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei em análise é de suma importância para o município, haja vista se tratar das diretrizes orçamentárias que constituem um conjunto de instruções para a concretização e efetivação de um plano de ação governamental. Sendo assim, encaminhamos o projeto de lei para ser discutido e votado, conforme votos abaixo descritos. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 2 de junho de 2021. Presidente, Selene Jastroff, favorável. Relator, Ivone Schlieb, Guilherme, favorável. E membro, Luciano Alves da Silva, favorável. Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastroff, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 12, barra 2021. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer, projeto de lei nº 12, barra 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta casa de leis e verifique-se que o projeto se dê grande importância para o município, pois a lei de diretrizes orçamentárias abrange as metas e prioridades da administração municipal. As metas e riscos fiscais. As orientações para a elaboração orçamentária. As disposições sobre a alteração na legislatura tributária, entre outras. O projeto foi analisado e, diante disso, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação em plenária com as respectivas manifestações abaixo de escritas. Desculpa. Plenário doutor Frano Guilherme, 2 de junho de 2021. Presidente Adair Luft, relatora Selene Jastro, membro Clóvis Brown, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Civi, Cultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento de Reforma Agrária. Vereador Valdivino Manso, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 12, barra 2021. 12, barra 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentar de 2022 e da outras providências de autoria do chefe de poder executivo. Justificativa e conclusão. Importante se faz a tramitação do projeto por todas as comissões permanentes face à dimensão do projeto. Ora, apresentada, resalta-se que o parecer jurídico não apontou nenhuma ilegalidade constante no projeto. Dessa forma, encaminhamos o projeto para discussão e votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 2 de junho de 2021. Presidente Luciana Alves da Silva, favorável. Relator Valdivino Manso, favorável. Membro, Joel Pona, favorável. Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 12, barra 2021. Câmara Municipal de Santa Maria de Retipar, Estado Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio, parecer. Projeto de lei nº 12, barra 2021, que dispõe sobre as directrizes para elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outros providentes de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. É oportuno registrar que a proposta é instruída com o projeto de lei, com os anexos e com sua respectiva mensagem, e teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis, quando ao mérito do projeto. Cada vereador analisou esse manifesto, conforme abaixo transcrito em alto contínuo, diante do parecer da advogada desta Casa de Leis, não há qualquer irregularidade no projeto. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 2 de junho de 2021. Presidente, Elimar Vespero, patriota, favorável. Relator, Claude Brown, PMN, favorável. Membro, Joel Abdo, PTB, favorável. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Rogério Schredo, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 12, barra 2021. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de Lei nº 12, 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências da autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. É oportuno registrar que a proposta é instituída com o projeto de lei, com os anexos e com a respectiva mensagem, e teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis. Quanto ao mérito do projeto, cada vereador analisou e se manifesta conforme abaixo o transcrito. Em alto contínuo, diante do parecer da advogada desta Casa de Leis, não há qualquer irregularidade no projeto. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 2 de junho de 2021. Ilmar Vesper, favorável. Clóvis Brau, favorável. Joelis Albit, favorável. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona para a leitura do parecer ao projeto de lei número 16, barra 2021. Câmara Municipal de Santa Maria de Getebal, Estado de Brito de Santo. Comissão permanente, legislação, justiça e redação final. Apareceu o projeto de lei número 16, barra 2021, que homologa relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial para suprir custos a porto para autorização do deficit atuarial do IPAS de Santa Maria de Getebal, Instituto da Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Getebal e de outros providentes de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto visa a alteração do plano de amortização do deficit atuarial e apurado pela avaliação atuarial realizada anualmente em que, após sua finalização, compete à administração pública realizar as adequações para equacionar a deficit atuarial. Existente o projeto, não possui nenhuma irregularidade e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 25 de junho de 2021, presidente Rogério Schreide, relator Joel Pona, PSB, favorável, membro Joélio Ábrecht, também favorável. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joélio Ábrecht, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 16, barra 2020. Câmara Municipal de Santa Maria de Getebal, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei nº 16, barra 2021, que homologa o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial para suprir custo normal e aporte para amortização do déficit atuarial do IPAS de Santa Maria de Getibá. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Santa Maria de Getibá Justificativa e Conclusão. O cálculo atuarial anual previu uma alteração na taxa de administração para o custeio das despesas correntes e de capital para os regimes próprios da Previdência Social, alterando a alíquota que está definida atualmente em 2%, passando para alteração para 3%, conforme previsto na portaria nº 19.451, de 18 de agosto de 2020, publicado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Ministério da Economia. Dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação com os votos abaixo transcritos. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 25 de junho de 2021. Presidente, Valdivino Manzki, favorável. Relator, Joelio Albert, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, também favorável. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura da emeta dos projetos de lei que foram incluídos na votação em bloco. Projeto de lei nº 21, barra 2021, que dispõe sobre a denominação da rua Rosalina Guilherme Stur, com início na rua Laura Alves Stur, numa extensão de 127 metros em São João de Garrafão deste município, de autoria do vereador Valdemiro Jonas. Projeto de lei nº 24, barra 2021, que dispõe sobre a denominação da rua Salmeira Anholz Saje, com início na rua Alberto Guilherme Bertoldo Augusto Anholz, numa extensão de 130 metros, em Alto Rio Posmosi, neste município, de autoria da vereadora Selene Jastro. Projeto de lei nº 25, barra 2021, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal, nº 1926, barra 2016, visando alterar a extensão da rua Alberto Guilherme Bertoldo Augusto Anholz, de autoria da vereadora Selene Jastro. Projeto de lei nº 26, barra 2021, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei nº 197, barra 1994, 294, visando alterar a extensão da rua Gustavo Carlos Augusto Berger, com início na rua Florencio Augusto Berger, numa extensão de 154 metros, neste município de autoria do vereador Ilimar Vesp. Projeto de lei nº 27, barra 2021, que dispõe sobre a denominação da rua Dório Salomão, que tem início na Avenida Reinaldo Berg, próximo à residência de Solimar Doring, e término próximo à residência da senhora Sanderly Detman, com extensão de 160 metros, em alto rio Posmosi, neste município, de autoria da vereadora Selene Jastro. Projeto de lei nº 28, barra 2021, que dispõe sobre a denominação da rua Nilza Muniz, com início na rua Rosalina Guilherme Stoll, numa extensão de 84 metros, em São João de Garrafão, neste município, de autoria do vereador Valdemiro Jonas. Projeto de lei nº 30, barra 2021, que dispõe sobre a denominação da rua Albertina Tomás Schultz, com início na ladeira Florencio Schultz, e termo na propriedade do senhor Renato Estrelof, numa extensão de 62 metros, em São Sebastião, no meio, neste município, de autoria do vereador presidente Omar Francisco Tom. Projeto de lei nº 31, barra 2021, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da lei municipal nº 2273, barra 2019, que visa alterar a extensão da ladeira Florencio Schultz, com início na rua Zelinda Corona, numa extensão de 91 metros, de autoria do vereador presidente Omar Francisco Tom. Projeto de lei nº 32, barra 2021, que dispõe sobre a denominação da avenida Alvano Gilberto Gonçalves, com início no perímetro urbano próximo à igreja luterana, e termo no perímetro urbano próximo à residência do finado senhor Henrique Teixe, numa extensão de 906 metros, em Garrafão, neste município, de autoria da vereadora Selene Jastro. Projeto de lei nº 33, barra 2021, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da lei municipal nº 1205, barra 2009, que visa alterar a extensão da rua Augusto Carlos Alberto Henck, que tem início na rua Henrique João Júlio Quista, e termo na residência do senhor José Neves, numa extensão de 912 metros, em São Luís, neste município de autoria do vereador presidente Omar Francisco Tom. Projeto de lei nº 38, barra 2021, que dispõe sobre a denominação da rua Floriano Reinaldo Germano Jacobi, iniciando na rua Henrique João Júlio Quista, e finalizando na propriedade da senhora Renilda Ponte, numa extensão de 92 metros, em São Luís, neste município, de autoria do vereador presidente Omar Francisco Tom. Coloco em discussões os projetos de lei nº 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 38, barra 2021. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em votação as indicações nº 122, 135, 136, 137, 138, 153, 154, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169 e 173, barra 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não temos nenhum orador escrito na discussão pessoal. Nós tínhamos a Ivone, Sheever Guilherme, ela cancelou. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 5 de julho de 2021, às 17h. Em nome de Deus está encerrada a sessão. Aprovado. 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 Obrigado.